Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, é um prazer estar aqui com você. Todos os dias, 5 horas da tarde, horário de Orlando, ou às 6 horas, temos esse encontro marcado aí no Brasil para meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre o poder de Jesus, mas antes quero pedir, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário ou peda de oração. Ao final, quero orar com você. Tenho destacado durante esses dias, essa semana, a importância da cruz de Cristo, a importância da cruz na vida de Cristo, na nossa vida. E eu disse para você no último encontro, se queremos apropriarmos da vida que Deus tem para nós, nós precisamos abraçar a cruz, precisamos tomar a cruz. O problema é que muitas vezes a gente entende que tomar a cruz tem a ver com não faça isso, ou faça aquilo, tem a ver com regras e mandamentos. Mas, gente, a gente já sabe que a lei não tem a capacidade de produzir uma nova vida para nós. Ela pode apontar a nova vida, mas não pode produzir a nova vida. E eu penso que talvez a melhor pessoa para explicar o que significa tomar a cruz, né? O que esse tomar a cruz significa para nós é se a gente olhar para o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8, os primeiros versículos ali. Paulo vai dizer para nós que o tomar a cruz tem a ver com nos colocarmos debaixo do jugo de Jesus, tem a ver com depositarmos a nossa confiança nele, tem a ver com depositarmos a nossa vida nas mãos dele. Eu acho que tem um exemplo que ilustra muito bem isso que eu quero falar com você, que está na história da igreja, a história de um homem chamado Martim Lutero. Era um monge agostiniano que furtigava o seu corpo para, de alguma forma, tentar se livrar ali do pecado, do peso do pecado. Mas, não conseguia, é claro, a nova vida jamais poderia ser produzida em Lutero pela sua própria força. Mas houve um dia que Lutero estava lendo as escrituras e ele descobriu que o justo vive pela fé. O justo não é justificado por si, mas justificado pelos méritos, pela obra de Cristo. É quando ele se coloca debaixo do jugo de Cristo que ele recebe essa vida. E Lutero colocou a sua confiança nisso, se colocou debaixo desse poder, dessa autoridade, se colocou debaixo da autoridade de Jesus. E a história conta que um dia Lutero estava dormindo, em uma certa madrugada, quando ele acordou, de repente, Satanás estava ali no quarto dele, escrevendo num quadro todos os seus pecados, as acusações contra ele. E quando Satanás terminou, meio que aquele ar de deboche, para tentar, de alguma forma, trazer peso e condenação sobre Lutero, Lutero disse para Satanás, olha, de tudo que você me acusa, sobre tudo você tem razão. Você só esqueceu de um detalhe, diabo. Todos esses pecados dos quais você me acusa, sobre todos eles, Jesus já me perdoou na cruz do Calvário. A história conta que Satanás sumiu, Lutero voltou a dormir. Mas em outras palavras, Lutero reconhecia que ele tinha um salvador. E ele se colocava debaixo desse salvador para experimentar a salvação. Gente, se colocar debaixo da cruz, tomar a cruz, não é tomar a nossa cruz, é tomar a cruz de Cristo sobre nós. É tomar o fardo de Cristo sobre nós. É deixar que ele seja o nosso Rei e o nosso Senhor. Que ele dirija a nossa vida. Que ele governe a nossa vida. E se isso acontecer, a nova vida pode se manifestar através de nós. Amanhã eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, mas de uma forma um pouco diferente, para ficar um pouquinho mais claro. Então convido você a estar comigo aqui amanhã mais uma vez. Mas antes de terminarmos, vamos orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos sujeitarmos ao poder do Teu Filho. Ao julgo do Teu Filho. Para que possamos experimentar, Senhor, a boa vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e voltamos amanhã para o último Infuse dessa semana. Deus abençoe. Até lá.